GANGSTAR HIT Não é GANGSTAR HIT Vem, vem, se não é partido o jogo então Vem, vem, se não é partido o jogo então Vem, 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 vem O gangster real está acima da lei Eles são os reis Elaboram as próprias leis São mais perigosos que Scar fez Cuidado pra não ser a bola da vez Não, não existe prisão ou crime Pra quem é integrante desse time Juízes, promotores, todos são comprados Quando os games da HIT são investigados Eles que determinam a aparência do ladrão A forma da notícia que tá na televisão Deuses do poder, nada pode deter Não existe um herói para nos defender Praticam atividade irregular Nesse grupo qualquer coisa se legalizar Não metem consequências como Al Capone Costelos e Goleone Isso é GANGSTAR HIT Não é GANGSTAR SHIT Isso é GANGSTAR HIT Não é GANGSTAR SHIT Bem, bem, bem Se não é partido o jogo então Bem, bem, bem Se não é partido o jogo então Bem, 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 bem O GANGSTAR é real está acima da lei Lucram milhares de milhões Em vários tipos de transações De bingo a banco, caça, níqueis Fazem parte das operações Polícia, política e a força nacional Tem capanga se livrando de lixo no que tal Quem não entra no jogo é denunciado Fica calado se não é finado Pra eles não tem crise financeira O dinheiro público paga a brincadeira Hey, hey Não metem consequências como Al Capone Costelos e Goleone Isso é GANGSTAR HIT Não é GANGSTAR SHIT Isso é GANGSTAR HIT Não é GANGSTAR SHIT Hey, bem, bem Se não é partido o jogo então Bem, bem Se não é partido o jogo então Bem, bem, bem O GANGSTAR real está acima da lei Oh, 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 oh Esse é o reino do tempo moderno Eles são velhos reis dos tempos medievais Só que mais refinados E lucram demais, hey Oh, 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 oh Esse é o reino do tempo moderno Eles são velhos reis dos tempos medievais Só que mais refinados E lucram demais, hey Cê é GANGSTAR HIT Don't GANGSTAR SHIT Cê é GANGSTAR HIT Don't GANGSTAR SHIT Cê é GANGSTAR HIT Don't GANGSTAR SHIT Ei, 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 ei Obrigado.